e aí e aí e aí e aí e aí e aí começando mais um vídeo deixa o canal o que oi 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 calma calma segura segura forte deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho é segura direita e segura aí opa calma aí desce pode ser tá porra inscreve no canal ativa o sininho segunda-feira começando tira esse fuzil das costas aí toma com gripezinha aqui olha o gripezinha aqui eu vou tirar o caça ali depois vocês puxa aí eu vi sua voz não vou levar você pegar o caralho vai subir não onde vão deixar a viatura da saúde pariu ô general eu tenho que destrancar aqui a cabine tá meio de lado aqui eu não consigo entrar meu deus do céu vamos lá vamos dar uma instrução hoje com esse bando de bisonha aqui eles vão ter que fugir do meu lock tá ligado do caça nossa eles não vão conseguir é hoje hein aquele treinamento mudou hein treinamento que tava com vocês aí hein ia ser com antiaéreo agora vai ser com caça vocês vão na frente vocês vão se espalhar eu vou ter que localizar vocês entendido sim senhor sim senhor sim senhor eu vou determinar depois lá no céu lá o local que pode ir entendeu sim senhor vão ser três aeronaves todas aquelas que eu conseguir ir locar vai ter que obrigatoriamente pousar e guardar aqui entendeu sim senhor bom vai ser um pouco mais difícil pra mim essa agora que eu vi na minha cabeça mas tá bom carai os cara vai poder no espaçário brasileiro todo vem caçar velho deixa eu ver que você vai sim senhor fala pros guerreiros ali tô curioso ali pra saber o que tem no portão ali vou levar eles agora ali vem cá que tem uma parada nova aqui atrás vem rapidinho aqui ó tá vendo esses três geradores aí ó caramba são de última geração né Gui não última geração isso aí que gera energia pro país todo vambora volta aí Brasil viu sim é eu consegui destrancar ele de alguma forma deixa eu ver aqui sim sim caramba o vesgueiro com a mão vambora vambora ai carai velho esse treinamento vai ser sinistro pra mim velho agora que eu fui ver velho ver essa ideia agora na hora que eu falei com eles os três pilotos aí um de cada vez um pega puxa bom senhores liga aí a aeronave aí pra vocês poderem ouvir direito aí os três pilotos tamo ouvindo sim senhor alto e claro rocha sim senhor ó como é que vai ser a missão só tá eu com caça então eu vou determinar uma área que vocês vão ter que ficar naquela região e sumir tá ligado e tentar desaparecer é como que vai ser isso aqui é é então é o seguinte a região que vocês vão ter que sobrevoar é a região de São Paulo aquela região da cidade ali entendeu região da cidade não vale o mar não vale a região do mar porque aí fica difícil pra mim também né tô sozinho no caça tem muito local pra olhar mas vocês vão estar em movimento não vai estar parado né sim pode falar é é pra gente estar acima dos prédios lá na região de São Paulo ou não tem necessidade lógico respeita a altura que foi ensinado né não pode ficar rente aos prédios vocês vão ter que manter uma atitude aí boa mas não sei se vira um local mas é na região de São Paulo entendeu toda a região de São Paulo senhor ah pode falar determinadas pontes mais abertas assim a gente pode utilizar a nosso favor pode utilizar pode utilizar então lembrando lokei ó vou até simular aqui ó ó ficou assim ó ó deu pra ouvir sim senhor quem é esse aqui de trás ele aqui já entendeu ó é o rocha senhor é ó deu isso aqui já era porque eu consegui entendeu sim senhor ó ó quem é esse aqui agora ó ouviu sim senhor ouviu ouviu isso aí já era perdeu aí tem que voltar aí você volta pra cá não precisa guardar não talvez eu vou fazer outro teste também é sai da frente ele só pode ver também tá errado entendeu positivo ficou já era então todo mundo já tá todo mundo já entendeu então o que que eu vou fazer eu vou dar 30 segundos pra vocês subir quando der 30 segundos eu vou subir o meu e vou atrás de vocês mas independente de onde você soa vai pode ir pode ir pode ir lá pode ir lá pode ir subindo carai você vai dar merda hein guys nossa será que eu vou conseguir achar eles aí porra mas nem era essa missãozinha inventei agora inventei agora na cabeça não improviso mano eu acho que vai dar bom isso hein mano eu tenho que achar esses caras véi e é uma área muito grande pra mim achar eles pode subir vambora 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 ai subiu que isso porra já subiu assim certeza que o raio do esse palhaço que sobe desse jeito vai eles tem 30 segundos vai 30 segundos é muito porra eles vão se virar pra onde que vão já saiu da minha vista mano olha como é que é difícil ó ó como é que é difícil ó tá vendo aquele ali ainda hein ó 20 segundos vambora vambora hein nossa missão é localizá-los vambora vambora nossa é muito tempo que eu não pego o grip hein véi há muito tempo que eu não uso o grip hein vambora 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 carai esse aqui vai ser tenso hein vai achar eles véi míssel não guiado o míssel vambora vambora como é que eu vou achar esses caras aqui véi tô achando que dá pra ver pelo radar tá ligado eu acho que dá pra ver pelo radarzinho ainda na direita que eu vou deixar ele ligado vei que eu vou ter visual desses bichos véi eles podem entrar nessa região aqui tá ligado ó é tipo um pique que se esconde mano tá ligado eles vão treinar pra fugir e eu vou treinar pra caçar Vamos ver se a gente consegue achar o que, velho Com o olho nu, velho É muito complicado isso aqui, eu tô achando que eu fiz um Um sistema meio impossível pro meu lado, hein Caralho, eu escolhi Essa região de São Paulo o tamanho disso aqui, cara Eles não vão estar tão alto Também, né Vamos ver, vamos ver Vamos lá, Radar, me ajuda aí, tio Eles também não estão tão rápido, não, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caralho, como é que eu vou achar esses caras, velho Eu só bato de frente com um aqui, velho Calma, calma Tá, guys, é o seguinte Vocês estão reparando que dá pra me ver a sombra do caça lá embaixo Olha, ela tá vendo lá na esquerda, lá, ó Eu vou ter que me guiar desse jeito Quando eu ver uma sombra de algum deles Eu vou ter que saber onde que eles estão, tá ligado, ó Eu acho que eu consegui ver uma sombra de alguém Só que eu não tava gravando na hora Eu acho que eu vi uma sombra de alguém vindo pra cá Pra essa região aqui, ó Ele tava passando por aqui, velho Nossa, é muito difícil Eu acho que essa missão aqui é meio que impossível sozinho, cara É muito terreno E outra, tem aquele negócio de visão, guys Quando você tá muito... Um pouquinho mais longe da pessoa, já fica invisível, cara Aí é meio que tenso pra me enxergar Ah, é desculpinha? Lógico que é, mas, porra, é difícil, velho Eu vou fazer um pouco mais baixo agora Eu vou dar uma olhada mais baixa Mas não sei por que tá dando umas congeladinhas aqui, pelo menos Porque tá em 4K o jogo, né Acho que é só por causa disso Calma, calma Olha o caça lá embaixo Putz, que pariu, mano É muito difícil É sem pousar, hein Vocês tão brincando por que você se esconde no chão aí? Vocês tão vivos? Boa, tio Boa, tio Tá, tá, já me deu uma caguetada boa Vambora pro céu Vamos subir mais pra ver se a gente acha eles Tem que subir mais, pô Não tem o que fazer, não Porque aqui embaixo eu não tô achando, não, velho Vamos ver, vamos ver Vamos subir, vamos subir É que pelo menos se o radar procurasse um pouco mais longe Ajudava bastante Deixa eu ver Nada, nada, velho Caralho, esses caras tão muito bem escondidos, velho É muito difícil, guys Uma missãozinha tem essa de fazer, hein Olha esse gripe, velho Olha que bonito tá esse gripe, cara Achei um Achei um Achei um, porra Perdi a visão Perdi a visão Eu vi um, porra Eu vi um Calma, calma, calma Eu vi um Pra onde você foi? Pra onde você foi, rumbado? Nossa, eu te vi, hein Eu te vi Eu acho que eu te vi, hein Calma Desgrama Merda, eu perdi, cara Calma, calma Vamos tentar olhar a sombra Vamos tentar olhar a sombra Merda, 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 velho Não era pra ter feito aquela curva Eu perdi a visão Calma, calma O gripe tá ali Calma, ele tá por aqui Ele tava por aqui, ó Essa altitude aqui, mais ou menos Aqui, ó Vamos tentar achar Vamos tentar achar Opa Quem foi? Quem foi? Só ganhando lógico que é o mais vencido Perdeu Vamos voltar Vamos voltar lá Pronto Um já foi Um já foi, hein Achei, caralho Um achei, porra Um já achei Já, já locou Já foi Locou, já foi Faltam só mais dois agora, hein, guys Só faltam mais dois Mas se eu achei Um, eu vou achar outro Mas não era aqueles ali Que eu tinha visto lá Aquela hora, velho Calma, calma O Pedro é desgramado, tá ligado? Eu tenho que ler a cabeça do Pedro, mano Pedro é sinistro Ele fica na altura, mano Igual de altitude, tá ligado? Eu vou subir essa desgrama Dessa aeronave aqui, velho Vou subir pra caralho agora Pronto, já estão no limite, eu acho Não sei nem qual é o limite Dessa porra Aí, ó Agora é o seguinte Agora eu tenho que achar mais dois Opa, opa Quem? Ah, eu É, Raidu É, Raidu Não durou muito, hein Raidu foi, Raidu foi Raidu foi Tá, falta só a Elisa, hein Raidu foi, Raidu foi Agora eu tenho que ir mais um, velho Caralho, agora a gente tem que quitar a Elisa, mano Eu vou O que que eu tô fazendo, guys? Eu tô ficando na borda, tá ligado? A tática Tática de borda Por quê? Porque eles devem estar andando em linha reta Vindo pra cá, vindo pra lá Então o que que eu faço? Eu fico indo na borda aqui, ó De boinha, de boinha Que se eu ver também já era Falta só a trouxa Falta só a trouxa, velho Calma, calma Porra, tem três minutos pra achar ela aqui, velho Porra, choveu Aí quebrou pro meu lado Ou melhorou Calma, calma, calma Talvez melhorou Puta que pariu Nossa, essa tempestade é osso, porra Que isso? Não consigo enxergar mais nada, velho Aí me quebrou Se era pra ficar mais difícil Não tem como do que isso aqui agora Não tô enxergando é nada agora Tem quantos ganheiros ainda, assim, ó? Só você aqui Opa! É, fi Acabou Vambora Vem Brasil Brasil É, fi Até que ajudou um pouco essa neblina, hein? Achei que ia atrapalhar Deu pra identificar vocês, mas melhor Bora, bora Conseguimos achar o último aqui Vamos lá que eu vou ver se eu vou fazer outro teste Porra, esse pouso vai ser tenso, hein, velho Chuva Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa Caralho, é difícil, tá? Com chuva, velho Senhor, o senhor que vai pousar primeiro? Já pousei, pode pôr Positivo Vambora, vambora Deixa essa tempestade agora passar um pouco, né, guys? Como é que eu vou fazer outro teste? Uma chuvarada do caralho, doidão Que isso, velho Vamos lá, vamos conversar com eles ali agora Foi bom, foi bom Gostei, mano Porque, tipo assim Tava treinando até eu, pô Consegui achar o cara, pô E foi maneiro E loucou já era, irmão Loucou já era Será que eles conseguiram me ver? Vai ver, eu pergunto Será que eles me viram antes de eu loucar eles? Vamos fazer aqui Vamos perguntar Eu tá pousando lá embaixo, lá, agora, né? De boa, foi de boa Uma pergunta importante aqui Vocês conseguiram me ver? Várias vezes, senhor Várias vezes Vocês conseguiram ver? Várias vezes Quem conseguiu ver? Qual os pilotos? Cabo Raidu Conseguiu ver também, Raidu? A gente tem liso, senhor Eu vi umas dez vezes, juro por tudo Não vi não, mas eu cheguei a ouvir, senhor É, então Ele faz muito barulho Então dá pra ouvir um pouco de longe Aquele de vocês aí não faz muito Pelo menos eu não ouvi Que isso É, eu... O avião, senhor Eu quando subia muito alto Eu desligava justamente pra não fazer barulho É, mas aí você tá metendo louco, porra Vai desligar a aeronave, não é? Sim, pera Não, não sei Não, não, não Mas aí Quebra um pouco também, né? Desligar a aeronave? Não sei se O Major instruiu vocês assim? Desligar a aeronave? Não, não, não Ah, tá, então Pode desligar a aeronave lá, não De que na chave É, tá mudando até a cor aí do céu Aí, olha isso Daqui a pouco vai vir um... Tô pensando que vai um trovão aí Um... Aqueles redemo-in Que porra pro nome daquele negócio Vambora ali, guys Eu vou... O que que eu vou fazer? O que que aconteceu, guys? Esse caça, ele faz muito barulho Então eles me viram muitas vezes Por causa do barulho do caça, tá ligado? Então dá pra eles desviarem de mim Tranquilamente, pô Pra mim fica difícil Porque esse aí não faz tanto barulho Esse tucano aí, ó O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer outro treino, tá ligado? Aquele que a gente já fez Mas só que eu não vou gravar Eu só vou fazer com eles aqui, tá ligado? Porque senão fica muito chato O vídeo só com coisa aérea, tá ligado? Eu não sei se vocês gostam, então O que que eu vou fazer? Eu vou dar um cortezinho E já volto com vocês aí Com outra coisa, demorou? Já volto Bom, eu já ia aguardar a aeronave Mas, aparentemente Tá vendo lá na frente que tem um carrinho lá? O Paraguai invadiu o Brasil Pra fazer um banco central Sou eu, senhor É, eu vi aqui um brinquedo Aqui na pista Fazer voar, né? Bora, bora Vou subir o caça aqui agora Vocês vão ver, diga Olha ali o carrinho Olha o carrinho Olha o carrinho Olha o carrinho lá, hein? Tá no meio da pista Certinho Tá de boa Dá minha volta Foi É o que? Ele continuou em pé ainda Com esse míssil Que isso, pô? Caralho Tomou um míssil Usou naquela cara, véi É, esse aí Não chegou nem perto Vamos ver aqui, então Bora Vamos ver se agora Eu não acerto essa disgrama aí, pô Bora, hein? Último teste, hein? Último míssil, véi Já foi dois, quer dizer, né? Tem mais uns aí O que é isso? O botaré tá farrujado Vai ficar uma semana sem ele aí Uma semana sem um caça Porra, tá de brincadeira Como quer ir aquele caça ali, véi? Aquele caça Aquele carro? Não, agora só tem mais um míssil Mais um míssil Não pegou? Pegou, galera Mas ele continuou em pé Ah, o que é isso? É blindado ou anti-missil? Não, você é tímido É Porque eu vou ter que pousar E botar mais um míssil aqui Não, tem mais um ainda Calma É cinco, né? Essa aqui Essa aqui É aquela grandona agora, guys Agora é a grandona Vamos embora Última tentativa Não sei nem onde que ele tá, mas Onde que ele tá? Tá ali Agora foi, impossível Agora foi, porra Agora foi, né? Tive que usar a maior aqui Que fica na barriguinha aqui Do jato aqui Do casco Excelente Porra, tá aqui em fio, né? Tá vendo aí? Eu tenho que treinar mais aqueles tiros, hein? Tenho que treinar mais aqueles tiros lá, hein? Ah, eu só não posso bater agora Lá no negócio que eu acabei de destruir Vamos dar uma olhadinha como é que ele ficou Ficou bonitinho, hein? Olha aí como é que ele ficou Porra Aí, voltando aí, ó Pessoal da marinha vai se formar aí, ó Pessoal da marinha, pô Parece que tem gente agora, pô Olha isso O que é que tá faltando? Faltando um, cadê? Zero três Zero um Aqui, senhora Zero dois Aqui, senhora Zero três Aqui, senhora Zero quatro Aqui, senhora Zero seis O guerreiro Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado Você é da minha direita ou da minha esquerda? O que é? O pessoal não tá querendo mais virar PQD Eu tô percebendo, todos vão vestir a fada da marinha agora É, vão virar marinheiro aí Bom, excelente Ficileiro naval Menos o Pagani lá atrás Pagani, aparentemente ele Ele quer, ele quer continuar como PQD Quem falou pros senhores entrar em formação? Informação não, senhor Só ficar alinhado foi Então vamos sair daí? Vamos sair Todo mundo Meu Deus do céu Meu comando Pelotão Sentido Não é brincadeira, né? É brincadeira, né? É brincadeira, né? É sentido É a primeira vez Teve um lá que meteu uma mãozinha no seguinte O último lá, tá ficando rezando É, eu vi isso também, senhora Você treinou isso aí, senhora? Que rio Caralho, é foda Nem sei o que eu vou fazer com o senhor Se o senhor não se ajeitar agora Vai Senhora Ué Que? Tá engasgado Tá engasgado aí O senhor sabe quem que é, né, Tenente? Sei, eu sei quem é É brincadeira, né? A mula do 02 Ah, de uma forma É o senhor dos presidentes Meu senhor de tudo Pelo tão sentido Todo é bem que tá aqui Já dizia o major Ele é o que, nosso? Sentido Sentido Na frente do general Vem fazer essa merda 04 lá Você é diferente por quê? Por que que você é diferente? Ai, caralho Pelo tão me acolando Pelo tão sentido Segundo o sargento Moura Comandante da marinha Apresento Os mais novos Fuzileiros navais Perencentes A primeira turma Do curso de Fuzileiro naval Do ano de 2022 Aí, ó Apresentada Pode prosseguir Na formatura Positivo, senhor O curso do curso De formação De fuzileiros navais Conduzido por esse centro De instrução A tarefa de instruir Compreende Entregar conhecimento Com qualidade E a tarefa De formar E estabelecer padrões A grupos de jovens Candidatos Que almejam Se tornar fuzileiros navais Para tanto É necessário Que o jovem civil Que busca voluntariamente O corpo de fuzileiros navais Seja transformado Em um copo Atenção Incondicional Indimitavelmente Crê no valor Na ética militar Disciplinado E com excelente Preparo físico Exibe o manejo E emprego Do seu fuzil E ciente Da importância Do trabalho Em equipe Portanto Sinto-me Extremamente orgulhosa Em ver Perfilados Em nossa base Esses novos Fuzileiros navais Pertescentes A turma 1 De 2022 Agradeço Ao excelentíssimo Senhor General russo Que muito Excelentíssimo Cara de palhaço Do caralho A cara de idiota A presença do Tenente Da Silva Da subtenente Raquel Que comparecem Delegando brilho A esse evento O dia de hoje Representa A história De um período De trabalho Ardo E dedicação Intensa Representa A certeza De que estamos No rumo certo E cumprindo E cumprindo E cumprindo a nossa missão Apareceram Para construir O corpo De fuzileiros navais Que hoje somos Aqueles que abriram Os caminhos Que agora vocês Possam atrilhar Os proporcione Mares tranquilos Para uma navegação Segura Pela carreira naval Ok Isso aí sim Viva Marinha Brasil 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 Agora vai ter uma música Aqui Eu acho que eu não vou Botar Entendi não Vai botar a música Ali agora Essa música Eu não vou botar Porque eu não sei Se dá para o copyright Então vou dar um corte É tipo o cisne branco Branco Que está tocando aqui Tá ligado Se eu ficar falando assim Eu acho que não dá copyright não Tá ligado Porque com food É o bot lá Tá ligado Mas vocês conseguem Ouvir um pouquinho Aí Pessoal Vai se formar agora Já está formado Aí Acho que não tem a música não Acabou as músicas Meu Deus do céu Estou cansado já Certo senhores Bom Excelente Agora senhores De execução Vão voltar Ao alojamento Sim senhora Vão voltar Ao alojamento Vão pegar Fardamento File naval Certo Brasil Sim senhora Descansar Aí Agora sim Agora tem marinheiro Agora eu estou Agora eu estou Agora eu estou Azul Que o sol bate bastante Aqui Acho que aqui Aqui ó Sim senhora Aqui ó De frente Para a bandeira Tem gente na entrada Tem gente na entrada Olha para o sol Está vendo o sol lá Sim senhora Fica subiando uma cem vezes Para ver se o sol chega mais perto de você Vai lá Fica subiando Vai lá Vai lá Começa Cem vezes Vai Não 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 Eu quero aquele jeito Tá ligado Aquele jeito que você fez Chamando ele Vai lá Vai lá É vai Mas você me deu uma dica boa Depois você vai continuar mais cem desse jeito Vai lá Sim senhora Vai Não Isso Vai Falaram que se fizesse cem vezes o sol chega mais perto Vamos ver se é verdade Quatro Para mim vai chover Será? Acho que chove Vamos ver Para mim isso é oferecido Os que vocês são Viu É pagamento da sub Só aguardar Dá vontade de botar essa vez 400 vezes Fica contando com ela aí Conta com ela aí Vai Conta com ela Aí ó Vai 17 18 19 Ela fez isso daí 20 Ela subiu da chuva Sei Eu vou guardar a chuva lá pra ela Vai lá Vai lá Guardar a chuva Vai lá Vai pegar rápido 25 Quê? 26 Está vendo? Não Olha a moita aqui Perguntando se está chovendo 19 Tá com problema Você está querendo ir lá Conhecer a lanternada de novo? Não Ah entendi 24 24 뭐 Que é isso? 19 38 8 84 Infelizmente Perú Will Será doit ganất Tch Quase no 100 Quase ». 1, 2, 3, 4 Tá bom, guerreira, última forma, vai, guerreira, tá bom, excelente Nunca mais vamos assoviar, né, guerreira, aprendizado de hoje Nunca mais assoviaremos na vida da gente Corta o dedo fora, mas não sabia mais Primeiramente, parabéns aos senhores Novos fuzileiros navais, né, também um parabéns aí a Moura, apelado o curso Então, quem eu chamar, vem aqui na frente Terceiro sargento O'Connor Sim, senhor Parabéns, O'Connor Tira o fuzil da mão Parabéns, senhor, agora o segundo sargento Muito obrigado, senhor Cabo J Sim, senhor Obrigado, senhor Cabo J Deixa eu ver que tem uma coisa pra você aqui, Cabo J Parabéns, Cabo J O senhor agora é aluno Tem que conhecer, senhor Brasil Bom, vamos voltar Brasil Cabo Alves Você tem certeza que é dele aqui? Tá nervoso, Alves Eu, senhor Aí, calma No momento não, senhor O senhor vai chorar, guerreira? Jamais, senhor Tem que iria chorar agora aqui Parabéns, Cabo Alves Virou aluno, Cabo Alves Obrigado, senhor Nos encontramos aí Cabo Alves Vai lá Obrigado, senhor Cabo Batista Sim, senhor Parabéns, Cabo Virou aluno também, Cabo Calma, Cabo Obrigado, senhor Vai lá Parabéns pelo curso Vai lá Cabo Gustavo Sim, senhor Parabéns, Gustavo Agora o senhor é o terceiro sargento Brasil, senhor Brasil Brasil Fica aí, senhor Parabéns pelo curso Fica aí, senhor Bom, guerreiro Lembra, né, guerreiro O que eu falei pro senhor, né Brasil, senhor O senhor quase desistiu Nunca desista, guerreiro Bom, senhor Brasil, senhor Merecido É ter formação TKS, senhor Cabo Cavalcante Sim, senhor Você é o peixe, né Brasil, senhor Destaque Parabéns, Cavalcante Agora o senhor é o terceiro sargento TKS, senhor Brasil Brasil Parabéns pelo curso TKS, mesmo, senhor Acho que não vou esquecer mais de ninguém, não Será que alguém aí Falta alguém ainda? Será? Acho que acabou aqui Não Negativo, guerreiro Manizou Segundo sargento Moura Sim, senhor Parabéns pelo curso Parabéns agora a senhora Primeira sargento Brasil, senhor Brasil, senhor TKS Pode voltar Vai, general Assuma essa porra aí, caralho Vai, senhor Primeira ordem unida Com os suzeleiros, vai Sim, senhor Vamos lá, senhoras Descansa Ao meu comando Sentido Dá pra melhorar mais um pouco isso aí, hein Vamos lá Descansa Sentido Liberar eles? Excelente Pode dar pro comando da guerreira, hein Com muito orgulho Que excel Nosso dia de hoje Quero agradecer a todos Ele não era pra ele fazer isso, mas ele começou a inventar essa arrombada Muito orgulho dos senhores Brasil Brasil, senhora Pelotão Descansar Com o brado Fora de forma Última forma Última forma Última forma E formaram pra quê? Pra pé ou que? Formaram pé mesmo Eles formaram pé Não sei Não sei Duvido que eles vão saber o brado certo Duvido Valendo 10 Vai Vai, guerreira De novo Pelotão Sem Sentido Será que eles vão saber? Nem eu sei Eu faço ideia que eles têm que falar Guys, o Pagana Ele meteu uma morra aqui Calma, calma Que a gente vai pegar ele agora Calma, calma, calma Calma, calma Não vai fugir não Só o Pagana Opa, senhor Tudo bom? Bom, bom, bom Não sei, guerreiro Diz você Você tem que falar pra gente aí Como é que é? Tá bem? Olha o Pagana se apresentando Apresentado Você tá de serviço Você tá fora da base Precisa se apresentar não O inimigo vai me dar um tiro Exatamente Brasil E aí, Pagana Viemos fazer umas perguntas Pro senhor aí, guerreiro Tá disposto a responder? É porque eu não ouvi direito É porque eu não ouvi direito Eu queria identificar Pra saber, entendeu? Diz senhor Vamos tirar essas dúvidas aí, guerreiro Eu queria saber Faz a pergunta aí Eu faço, eu faço Eu vou pagando, eu vou pagando Diz senhor Olha pra mim, pô Diz senhor É um... Sabe o Augusto É uma pessoa especial pra mim, senhor Mas... Não significa que eu seja Entendeu, senhor? E... Quanto tempo já? Quanto tempo Você já tá um junto? Quanto tempo isso aí Tá acontecendo, guerreiro? A gente não tem um relacionamento, senhor Só tem um carinho O senhor deixou vazar no rádio, guerreiro A gente veio trocar uma ideia aqui Exatamente Mas é que eu tenho um carinho especial por ele, senhor Como ótimo Não é relacionamento, isso? Não, é como irmão Ah... De irmão, entendeu, senhor? Entendi Eu ouvi direito no rádio, mais ou menos Parece que você fala Ah, meu... Como é que é? Amor Falei Falei Deixa eu te falar, guerreiro É porque... Vazou no rádio do EB, certo? Sim, senhor É um rádio que a gente utiliza por serviço Sim, senhor Eu não deixo isso vazar Porque os outros militares Pode ser que, sabe? Não entenda isso aí Não entenda o... A gente entende, eu ainda sei Exatamente Já tivemos guerreiros aí Que até casaram, né, guerreiro? Exatamente Eu tenho certeza que daqui pra frente Vocês vão se casar Não tem problema nenhum Eu sei Entenda, guerreiro Não tem problema nenhum Não tem problema, Pagano Uma hora ou outra Você pode arrumar um jeito aí Que faz o casamento aí Do casamento aí certinho Não, não precisa se preocupar não, senhor É, a gente se preocupa Entendeu com essa posição Eu e ele, a gente tem um... A gente tem um carinho especial Como irmão, entendeu, senhor? Entendi, guerreiro Entendi A história de vida Broderagem, né, guerreiro? Broderagem Não, a gente nunca fez broderagem, não, senhor Mas broderagem é irmão Mas tá perto, é, pô Broderagem é irmãozado É irmão Senhor, é o que acontece Eu perdi Quando eu tava no orfanato Um dos meus irmãos foi adotado Entendeu, senhor? E eu fiquei no orfanato Eu perdi o seu companheiro lá Eu tenho... Eu desconfio que o... Que o... Que o sargento Gustavo Seja meu irmão, entendeu, senhor? Ah, entendi Entendi Você sente isso, né, guerreiro? Eu sinto que a gente tem uma ligação... Mas pensa com a gente A gente deu um ano a ter ouvido Não sei o que lá Amor Amor Não foi só a mensagem Não foi só a mensagem que você mandou Eu tava no rádio, guerreiro O senhor tava lindo ontem Mas eu ouvi um amor Ele tava lindo Que eu achei Não, falou, amor Aí eu informei Eu informei Eu informei assim, senhor Capê Gustavo O senhor tava lindo ontem Parabéns, meu amor Falei assim Aí, ó Aí imagina Imagina a gente Sabendo o rádio Você acha que a gente vai achar que é o quê? Repetindo, tá, guerreiro? Não tem problema nenhum Exatamente Eu sei que os senhores utilizam o rádio na folga E às vezes o senhor esqueceu que tava nesse rádio Tá metendo louco nele, tá metendo louco, tá ligado? Mas não tem problema não, tá, guerreiro? Se quiser abrir o coração aí Pode abrir o coração Não tem problema não Eu também, tá, guerreiro Pode me procurar Já me deu O senhor me deu um negócio que eu nunca esqueci, senhor Nunca O que, guerreiro? É um negócio que eu levo sempre no meu coração Cuidado, hein, guerreiro O que é que eu te dei? O que é que foi isso aí, general? Não faço isso Ah, que susto Nunca perdi, senhor Bom, guerreiro Excelente Brasil Muito tempo que eu não vejo ele, hein, guerreiro Eu acho que esse em cima vai aparecer na mão de outra pessoa, hein Vai, guerreiro Não, senhor O senhor vai dar o presente que eu dei o senhor pra outra pessoa Ah, isso, hein Isso aqui no dia que eu morrer vai ser enterrado junto comigo, senhor Ah, é importante É importante Excelente Parabéns, aí Tá bom, então, aí Pode continuar Pode continuar, senhor Mas aí, você tá sozinho aqui, por quê? Pode falar, pode falar Eu tinha, o... E ele não tá sozinho, não, da Silva Ah, é, exatamente É, positivo Gustavo vai chegar aí, né Não, eu tava vendo pra dizer que ele ia chegar aqui, eu tinha chamado ele no rádio, senhor Eu acho que ele te chamou no rádio, você não respondeu? É, positivo, senhor Chama ele aí, chama ele aí Mas, se precisar aí Vai que... Contame de sangue Isso, vai ver se ele é meu irmão, senhor Ah, você quer fazer um exame, tá, tá Tem que ver com a... Com a subtenente Vai casar, ele vai casar com o cara, eu acho Mas, ó Se mudar de ideia, a gente arruma uma igreja aí Dá pra casar, hein Não, senhor Dá pra casar, dá pra casar Só dá um toque aí Vai que o senhor descobre que ele não é seu irmão Exatamente E leva isso mais adiante aí Exatamente Não, não, não Não, é, por quê não? É, eu acho Entendi não Se for que é só amor, vamos lá, então Ele tá muito tempo em quartelada aí, né Exatamente 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 Muito tempo de quartel Fica no convívio Mas, tá bom Quando a gente tiver folga, se eu vou pra alguma festa aí, dar um rolê Conhecer uma namorada aí Bom, excelente Aí, então tá bom Aí sim, tá tranquilo Se casar, chama a gente aí Tem instrução de tiro Até instrução de tiro Ele mandou aquela no rádio, a gente não entendeu nada Comecei a rir, velho Caralho, eu vim até aqui pra saber de perto, né Caralho É isso, né, Guilherme Ah, não dá dois meses Não dá dois meses que eles vão se casar aí Vai, isso aí é sem dúvida Isso ali tem muita mão envolvida É, um belo casal, pô Ele elogiou a outra, Guilherme Ele se magoou, você viu Porque o outro teve um preconceito ali O outro meio que entrou no... Pode passar, Guilherme Eita, pô Vai lá, vai lá, vai lá Faz aí, Guilherme Então ele viu que teve um certo preconceito do Santos Aí ele saiu do rádio, entendeu? Ah, entendi, entendi É, ele se sentiu apuado Brasil É isso aí Vambora Ele tá zoando, ele vai ficar puto, velho Sai de forma, Gustavo Vem cá, guerreiro Taser na mão Duelo Ô, subtenente Se aproxima, por gentileza Sim, senhor A senhora vai fazer um teste nos dois Um teste sanguíneo Pra saber se os dois são irmãos idênticos Sim, senhor Idênticos? Você não tem como ser idênticos O senhor vai fazer o exame, tá? Recolhe o sangue dos dois depois Queiro, vem aqui de frente pra mim De costa um pro outro De costa Vai Pra beijar eu, Pagani Vou contar até três No três, os senhores vão contar três passos Ué E senhor? Senhor Quem vencer, eu vou pro time perdedor Boa, boa, Pagani Caramba, o PQD acertou, hein, guerreiro Boa Boa Ô, aluno, o senhor vai pro outro lado É isso aí que eu quero, Pagani Ordem, toda a marinha botar colete preto Sim, senhor Sim, senhor Pro outro lado, aluno Vai ser muito fácil É isso, Dacil Você é do outro lado, monstro Tem que ter uma chancezinha pra eles, não tem como Ai, ai Bom, hein, Pagani Bom, iniciar pelo esse lado mais próximo, tá? E nós vamos iniciar do outro lado Tem munição reserva no caminhão lá perto Tá, execução Pode todos pra suas posições Vamos lá, os senhores vão iniciar lá do outro lado, vai Vamos pegar minha moto aqui Vamos embora, vamos embora, guys Vamos embora, hein Treinamento de tiro agora, hein Os PQD e mais uns idiotas ali Contra os fuzileiros naval É, fuzileiros naval tem que saber atirar mais, né? Mano, a gente vai dar uma bala em cada um ali, fi Já tô aquecido já, irmão Bala vai com o meio Já vou reconhecer aqui o território, tá ligado? Eu não sou o palhaço não, que eu tô ligado que esses bichos aí sabem todo o território aqui Eu quero conhecer, tá? Tranquilinho, tranquilinho Tá de boa Seja Pra mim tá tranquilo, ó Já conheci aqui Tem lugar pra ele subir e ficar lá, com a cabecinha lá de fora Tá de boa, ganha território Ficar no alto pra pegar eles Tá, avança nesse trem aqui, tranquilinho Já peguei, já peguei a fita, já peguei a fita Vou deixar a motinha aqui parada Tá, tática simples agora, hein Vai ser quatro pela direita Vai os quatro aí mesmo Pode ir os quatro pela direita Vocês vão avançar até o vagão O aluno vai comigo, senhor? O aluno vai com você, o aluno vai com você Tá os quatro juntos Calma, calma, calma Vai os quatro ruxar pela direita Tem um vagão ali na direita Mais avançado, você vai ver que tem um vagão avançado Toma aquele vagão e fica lá, permanente Cuidado se eles tomarem tiro, né, por baixo Eu não sei essas porra aí, né É, tem que pegar o pezinho É, então Os três aqui Os três aqui vai avançar pela esquerda Vai ganhar a esquerda, tranquilo? Sim, senhor Eu vou ganhar o meio Eu vou tentar ganhar o meio aqui pra poder pegar a informação Cuidado com o alto O general, se a tática dele Ele gosta de ficar no alto tentando ver O que que tá acontecendo pra ele dar ordem pelo rádio Eu vou tentar pegar Não sei, vai que ser a cagueta Eu vou tentar ganhar um no alto aqui Vou tentar olhar por onde eles estão avançando E vou falando pra vocês também onde que eles estão, tá ligado? Fica melhor Depois eu vou avançando no meio ali Sim, senhor Primeiro essa é a tática aí Se der errado, a gente troca Sim, senhor Brasil Fica atento, fica atento, hein Fica posicionado logo pra não perder tempo É, fica de lado aí já Não esqueça, senhor Sussurra Acho que aqui eu tomo um tiro Não tomo não Deixa eu ver Acho que eu posso tomar tiro do general lá do outro lado Que é do Ligar que ele vai subir em cima do bondinho que eu vi lá, velho Eu acho que dá brecha pra ele Essa porcaria aqui, velho Ou não Talvez não, talvez não Vou ter que me arriscar na primeira round, tá ligado? Mas vambora Tá ruxando pelo menos três pela direita Três pela direita Quatro pela direita Tá ruxando quatro pela direita Cuidado aí Cuidado, cuidado Pô, é pra ganhar atrás, porra Não é pra avançar não, eu falei Aí não, porra É muito burro, cara A esquerda tá avançando pelo menos dois aí Cuidado Avançando dois aí em vocês aí Exatamente Caiu algum nosso? Quero pegar a informação do general, velho Ele deve estar em algum biquinho desse aí olhando a gente Naquela fresta branca lá na frente lá ele tá Quando ele botar, cara, dá uma anandeira A gente ganhou esse vagão marrom aqui, avançar Tem, tem Cuidado, tem nenhum vagão marrom aí Meu Deus, eu valendo Vagão amarelo aqui na esquerda tem Vagão azul, o cara passa do vagão Tá avançando, tá avançando direito, tá avançando Tem três, tem três Ó, pega Porra aí não Os caras é muito bom, guys Não tem coisa, velho Tem muita burrice ali Tem nada Muito bom Acertei pra caralho Eu acertei um ali pra caramba Cuidado Bora, vambora Por que que ele cara não morreu, velho? O aluno caiu, senhor O aluno, nossa O vingão doido Ah, é, é Não tem o que fazer Segura Cuidado aí que na casa da direita aí Essa casinha de areia Tem, tem, tem O comando tava lá em cima dela Esse tiro aí Caiu aí, caiu aí, Faria? Não, senhor Não, senhor O tiro foi pro seu lado aí, né Cadê? Avançou? Avançaram todos por aí Avançaram todos por aí Eu tô aqui, Leon, não vi ninguém Porra, agora os caras podem vir em meio Tem que ter cuidado pra não pegar a gente aqui de costa É, tem que ver o meio aqui Tô tentando olhar Ok Pagani caiu, Pagani caiu Caiu o meio Bataram todos aí Ajuda, ajuda, ajuda Vai pegar meio aqui Vai me pegar pelas costas Tô aqui, tô aqui Tô recuado já Os quatro aí, senhor Atrás do contêiner azul Que vacilo Não Dei mole, dei mole Dei mole Eu achei que dava pra varar o pezinho Mas não dá não Fica o desgraça Por que que vocês três ruxou nessa porra? Os três Os três É, é Os seis três Vocês sabem Da esquerda aqui Eu fiquei no... Ficou no quê? Eu ruxou Você ruxou Você ruxou Ué, sou mentira Você deu Você deve estar enganado Você acertou ele Pagani pelas costas? Eu acertei você, aluno? Sim, senhor O Tenente que tá perguntando pra você Acho que não, senhor Sim, senhor Eu não consigo provar isso aí Então eu acertei você, aluno Sim, senhor Na hora que eu falei que eles estavam avançando Eu fui pro lado aí Nem tinha visão pra eles me acertarem Beleza, aluno Beleza, aluno Onde o seu... Ai, ai Ah, meu time Olha meu time Eu tô fazendo o velo Meu time Meu Deus Pra falar Você tá certo? Preparado? Um minuto, um minuto Se tá certo ou eu tô errado, aluno Me devem, aluno Meu Deus do céu A gente tem que defender, senhor Então é só ficar recuado E esperar Eu não sei, entendi Qual que é a dele de avançar Ele foi dar um atal de Karate Kid Deu uma rolada pro lado de lá, senhor Beleza Entendeu? Aí os cara... Os inimigos foi lá e atirou nele Entendi Foi o Kovix, guerreiro Tá bom, tá bom Vambora, vambora Mantenha o mesmo lado lá Mas agora mantenha a posição, porra Vocês podem ganhar o amarelo lá se quiser, tá? Mas cuidado Sim, senhor Troquei a arma, lógico, né? Fui lá Peguei minha parafal, porra Tá doido? Aquela arma ali Ela sobe o tiro muito, tá ligado, velho? Deixa eu ver por onde que os cara vai correr Já pode ter corrido pela direita aí, tá? Tá, tá correndo pela direita aí Pelo menos uns 5 Pelo menos uns 5 aí na direita Cuidado Direita no... É, no vagão amarelo Já tem aí na frente aí, ó Vagão amarelo Cara, eu vou tentar ganhar, velho Vou ficar parado aqui nessa porra, não Ah, pra puta Que pariu Muita Muita Já caí Igual idiota Ah, pra casa do cara Eu ia ficar parado nessa porcaria, não Calma, calma Isso é que eu vou fazer, já Tô aqui no contêiner laranja Protegendo os garotos da azul aqui Pelo lado esquerdo O meio Senhores, aí na trincheira da direita Tem um dentro, viu? Tem um no meio Tem um no meio Tem um na trincheira da esquerda aqui também Tem um no meio Deixa eu avançar Que eu vou segurar ele aqui pelo meio Porra, da torre Entrou na hora que eu saí de lá, velho Que timing do caralho Aqui na trincheira da esquerda E outro na direita Quase Porra, abati um, velho Tá vivo ainda? Eu tô aqui, eu tô aqui Cadê você, Pagani? Pagani tava olhando no meio, velho Quebrou aqui Tá no meio Quem tá no meio? Tá no meio? Eu tô no meio pra esquerda aqui Mais ou menos Tão perto da trincheira da esquerda Tá, tá Vou tentar pegar um aqui, calma Porra, na hora que eu bati um cara ali Eu não tava gravando E mais um, tá? Tem um lá na direita Tem, tem um na direita Tem um na direita Tô vendo o pezinho dele ali Mas eu já dei um mole a última vez Eu vou deixar ele botar a cara Tá, tá, tá Deixa ele lá, deixa ele lá Vambora, vambora pra esquerda Fica parado Vambora pra esquerda Que porra, volta? Cuidado que pode ter gente ali na direita Ah, velho Treinamento, né? No 3, então Calma, calma 1, 2, 3, vai Vou ter que ganhar a esquerda de novo Vou pegar as costas deles ali, então Acho que esse cara já tá na nossa base 3, 2, 1, vamos Vou subir aqui pra ver Eu acho que eles estão na nossa base ou no meio Avança nesse amarelo aí, vai Vou ganhar ali, vou ganhar ali Amarelo, vai Amarelo aí, ganha aí, ganha aí Na frente aí, vai, vai, vai Ah, lá na nossa base Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem, 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 vem Rápido Calma, calma, calma Estão ali, estão ali Vamos tentar pegar eles passando aqui Eles estão avançando, eu tô vendo, tô vendo Vem comigo, vem comigo, vem comigo Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Avançou os dois aqui na frente Estão aqui, estão aqui, estão aqui Tá atrás do muro, tá atrás do muro, tá atrás do muro, atrás do muro Sim, sim, vai, tá atrás do muro, calma, calma Tá, tem cima da lixeirinha aqui, cuidado Tá os dois aqui Ele tá aqui, tá aqui no curralzinho aqui Eu te curralar, sou arrombado Quando eu falar já avança, tá Foda-se Três Dois Um, vai Puta aqui, pariu Caos dois pro cara Me fudendo Caos dois pro cara só, mano Como isso, velho Acabou a bala Puta aqui, pariu Foi, general Tá cara, vai Tá cara arrombada Tá cara arrombada Caramba, vai Bota a cara, bota a cara, bota a cara Foi bom, foi bom, foi bom Taticamente tática, né, velho Ganhamos, né Porra Peguei o cara com a xia, bonito, velho Você que deitou os dois ali, ruxando? Sim, senhor Nessa parte daqui agora, senhor? É, aqui os dois aqui, é Foi o comando Ah, tá, tá Porra, não consegui ter ângulo de pegar vocês ali de cima, velho Era, era o senhor aqui, ou...? É, era eu aqui Não, em cima, em cima Ah, em cima, ah, positivo Eu te peguei agora ali de lado Caralho A bala pegou Demorou, mas ganhamos Tá bom Aqueles que ruxaram pelo meio ali A gente matou todos, não foi? Então, eu consegui Deu bom, né Deu bom, deu bom, deu bom Um a um Tá, recupera aí Pô, não tomei nenhum tiro Deitei três, tá bom Come aí, come aí, bebe Aqui é início rápido Vambora, vai Ruxa essa porra de dois lados Vai, 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 vai Vai É, início rápido É pro meu ovo, porra Vambora, vambora Tem um container Tem um na nossa frente do lado Tá, tá, tá Boa, 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 boa Olha lá em cima É nossa, é nossa, né Essa casca de areia É nossa, é nossa Boa, tinha um aqui Vamos pegar, vamos comer esse da esquerda aqui Nós três Vem aqui, Matheus Vem aqui, Matheus Vamos comer os três aqui Da esquerda aqui Olha lá, subiu Pega Ó, vamos pegar ele Vem comigo, vem comigo Vamos pegar, vamos pegar Caiu, caiu Vai, 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 vai Caiu Mais um aí Caiu Uh, levei dois ainda Nossa senhora, velho Porra, que é início rápido Porra, tá de brincadeira A gente nem tinha começado ainda A gente já tava lá conversando A gente já tinha começado A ruxa logo Vai acabar logo Você é que você começou lá A gente tava aqui ainda conversando Não, a gente não começou não Foi, eu vi Ela deu um tiro lá A gente tava conversando aqui Ela deu um tiro A gente começou a correr É isso, Matheus Mas a gente tava aqui ainda Começando Ah, mas aí Ela que deu início Na hora errada Entendi Entendi Mas tá bom Fechou? Você não vai mais não? Tá bom, não, não Vai entrar outra aí agora A Elisa aí No lugar aí Positiva então Permissão, senhor Permissão Pode ir lá Pode ir lá se municiar à vontade Apresentado Assume aí, Elisa Cuidado, hein Ganhar, hein Quero ver depois, hein Muito gosto Aê, isso aê Bando de trouxa do caralho Só tem pamonha, pô Tá bom Minhas kills eu já fiz já Tá bom Mira tá boa Fall com fall é outro nível, pô Aquela arminha lá de lixo lá Que eu tava usando Não dava não, véi Eu vou dar um cortezinho aqui, galera Deixa eles treinando lá Que eu vou fazer outra coisa depois, pô Tá doido? Ficar só em treinamento não Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Esse aí foi um treinamentozinho Ficou dois a um, né Mas tá de boa Tá de boa Tá de boa Pô, mas aí meu time Tem dois farmacêuticos Tem um aluno Bisonho do caralho Mas tá de boa Tá de boa Pelo menos a minha mira Tá em dia Porque eu dei Esqueci dano, tá ligado Portante é a minha Então valeu, falou E vocês viram aí Que teve a melhor Ordem unida Que vocês já viram No NRP Cês tá ligado, né Aquela Ordem unida minha ali Meu Deus do céu, véi Valeu, falou e fui Agora vamos cair aqui, né Que a gente é PQD, pô Ih, rá Aê Que? Meu Deus Deu ruim Que isso Quebrou o paraquedas, cara Não vale, não vale Isso aí não vale não, véi Valeu, falou E fui, véi Não, isso aqui vai voltar Isso aqui não valeu não Porque cês viram, né Eu não fiz nada O paraquedas quebrou, véi Fui Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate my side of sight When I see you My love Where are you now Where are you now Afraid I'm in your life Where are you now I'll see you now I'll see you now